o maluco é músico rapaziada eu sei que né a gente tá sumindo o canal mas é porque se você não segue a gente lá no site vizinho que é uma coisa ridícula não poder falar o site vizinho você sabe que é o chão você não vai estar sabendo o que está acontecendo na nossa vida porque lá a gente posta tudo mas você hoje é um dia muito especial porque irmão hoje a de que a gente vai ver o saio sofrendo com dor com sangue hoje vamos finalmente começar o projeto tatu na cara projeto que vai vir muito aí tá os pai e mãe agora todo mundo cantou ele vai tatuar a cara não sei que irmão tu tá esperando alguma coisa sério e aí deixa eu ver se o outfit tinha minha príncia cara tô vivendo um sonho a cada 100 música 40 falando da anime enfim galera é exatamente isso estamos saindo porque eu vou realmente tá com a minha casa eu tenho algumas tatuagens para fazer vai ser eu quero fazer uma aqui uma aqui uma aqui tem uma galera eu quero ver nunca vi eu não tem que a gente tá junto eu nunca vi você se tatuando é você tem mais de quatro anos que eu não me então gente vai vai ser muito assim para mim vai ser como você é a primeira vez de hoje e aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou o salles aquela princesa gostosa ali a nini não sei que vocês vão falar que eu tô sumido mas foda vocês estão ligado né a gente tá na produção da nossa primeira música irmão que aconteceu eita desculpa no caso a nossa primeira música já está pronta a lucas botou um pedacinho aí sobre a vida só um pedacinho lucas pera só um pedacinho sobre a vida calma agora fala já já botou né não irmão é da trabalho fazer uma música é bagulho doido tá um trabalho que você fala que trabalho é isso mas é muito foda isso aqui é pior que tá fora de uma xícara e aí fuma maconha e o segundo comentário é que né que vão falar meu Deus sabe como assim dread que eu não tô te acompanhando lá no teu arroba sales e tal que o Lucas tá botando aí na tela mas o que que é isso é açúcar ser humano é incrível irmão ó que negócio doido salve baroni meu padrinho aí e aí no caso nós vamos fazer a tatuagem exatamente nessa área aqui não é tão exposto né como é a primeira tatuagem não quero já meter logo na cara tá ligado apesar de ser a cara nós vamos começar por aqui tô falando assim que eu tô usando aparelho não precisa explicar né e o mais legal de tudo é que eu vou fazer tatuagem com a Thaísa que já foi minha aluna aluna do maior curso tatuagem da internet e olha que mexeu maravilhoso né o cara vai tatuar a cara com uma aluna que aprendeu tatuar com ele aí ele mostra pra galera que o curso é bom porque tá tatuando a cara e a Thaís irmão tem mais prêmio que eu então eu tô arrependido porque falaram que os tatuadores falaram para mim a sensação não faz curso de verdade tu vai ensinar de verdade tu vai criar a cobra para se picar tá cheio de cobra aí ó ganhando dinheiro e vivendo a vida vai ser bom né chegamos olha que incrível mas sai de casa e que eu tô comendo eu tô comendo foi minha aluna mas é tudo mérito dela porque essa os prêmios dela é toda a especialidade dela então Thaísa parabéns você é incrível e quem quiser tatuagem já sabe né o link tá na descrição aqui do vídeo vamos lá ó você quer fazer sua tatuagem eu vou te dar uma dica melhor coisa que você pode fazer para o seu tatuador tatuadora é chegar no estúdio com uma referência eu trouxe esse delícia aqui ó para poder mostrar para vocês isso essa é mais ou menos a tatuagem que eu vou fazer então ó o baile não me dá com a prática e aí para Thaísa ter uma ideia já da referência que nós vamos fazer trouxe isso aqui já o que é um presente para o seu tatuador tá quando tu fizer isso aqui teu tatuador vai porra te dar 100% de desconto e aí fica a Thaísa fez ó carai vocês estão de brincadeira esse iPad filhão esse aqui foi a referência que eu trouxe esse aqui foi a referência que eu trouxe o que eu fiz você sabe que eu não desenho né gente então para de rir aí ela entendeu mais ou menos o que eu queria fazer que era mais ou menos umas pinceladas a cruz meio parecendo um canji assim com curvinha você não tá vendo mas tô fazendo assim com a mão fizeram a 10 a gente dá conta na cara tá e você é tatuadora eu sou cliente ai meu Deus do céu amanhã então a gente faz caraca já tá doendo olha eu acho que agora hein porque essa pontinha ela sobe um pouco né então vamos tatuar gente tô falando esquisito que eu tô com com certa placa tecnônica frio falou digital online salve você quer consertar sua carranca aí ó digital online mais pica que tem é preparado ai meu Deus do céu eu tô acho que eu tô no som assim não tá assim não tá é um sete mesmo olha é um sete é um sete não é gente ó é uma dor tipo assim tipo assim nem sei nem sei dizer só um minuto já tá quase no final é o primeiro rosto vai ó tirou a virgindade de rosto é cara no pescoço é bem pior na cara já foi pra um cinco já e essa mãozinha aqui se segurando é meu é minha concentração tem que me segurar sempre eu gosto de morder a mão quando tô sentindo dor eita caraca gente se vocês também tiverem alguma coisa assim diferente quando vocês tiverem comigo com medo comenta aí eu nem consegui falar aí a gente chegamos ao final da tatuagem bom eu não sei nem falar para vocês como é que eu tô velho tô muito feliz ficou muito bravo ficou exatamente do jeito que eu queria que ficasse seis dias e seis então eu tô muito feliz claro que ainda tá um pouquinho vermelhinho aqui tá pouquinho inchado é normal né que isso é tatuagem maquiagem não em relação à dor começou com 7 porque eu sou frouxo mas depois foi pra 53 no final do cara então gente ó já sabe né a tá e tatuou até a cara então pelo amor de Deus né link da descrição né estamos no segundo dia olha como é que a tatuagem já está cicatrizando com casca e tudo galera sem comentários zero problema com a tatuagem muito fácil de cuidar e é na cara né mas eu acho que você vai ver toda hora então você vai lembrar de cuidar e não fazer cagada então é bem simples de cuidar e você que quer começar a aprender a tatuar não esquece curso de tatu ponto com.br taesa também muito obrigado por essa página incrível o link dela vai estar aqui na descrição também junto com o curso de tatu e se você não segue a gente ainda nas redes sociais já sabe tá ali com um e mini ponto pio e aguardem que a nossa música tá saindo irmão meu deus do céu se não tá preparado se não tá preparado na primeira música eu tô muito emocionado velho aguarda tá vindo